o jogo de São Paulo ia acabar em crise. Acabou o jogo. É, eu não vou dizer quem começou. Está atrás do Felipe Nelo. É, o Felipe Nelo está sendo agora. Os jogadores do Pé-A-Rol estão indo para cima dele. A questão agora virou confusão. Agora virou pancadaria. Felipe Nelo disparou. Um soco em cima do jogador do Pé-A-Rol ali no banco. Agora ele está cercado. Os jogadores do Palmeiras, é claro, vão chegar para proteger. A polícia entra em campo. Lamentável. A minha questão, eu não sei como começou. Não sei como começou. A grande questão é assim. Os jogadores do Pé-A-Rol se comportaram bem durante o jogo, mas rolou, claro que rolou, um clima tenso com todos os papos, com todas as conversas, entrevistas, enfim. Agora o negócio continua quente. Os jogadores do Pé-A-Rol não sossegam. O Cristian Rodrigues é um dos bravos. Os palmeirenses, comissão técnica, segurança, jogadores, tentam esfriar a questão, mas é claro que o negócio esquentou. Foi para valer, saiu o soco, ponta-pé. Tem alguns atando o Pé-A-Rol, que também, num bom senso, tentam separar. A torcida fica inflamada fora. Isso é um perigo. Aí o Novik chegando para separar. Ele que saiu do jogo, foi para o banco de reserva. Eu sou absolutamente contra quando a gente, da imprensa, dos Libertadores... Isso é Libertadores. Não é Libertadores nada. Isso não é nada. Isso não está certo. Não tem que justificar essas confusões pelo nome do torneio. Fala, Léo Bianco. Eu tentei conversar com os jogadores do Palmeiras aqui, mas todos acabaram passando pelo portão. Alguém tinha fechado o portão e impedido a passagem dos jogadores do Palmeiras. A polícia urubuaia chegou por aqui, forçou a abertura do portão e só agora os jogadores do Palmeiras conseguiram passar para o lado interno. Os jogadores do Pé-A-Rol continuam muito bravos aqui, tentando agredir os jogadores do Palmeiras. Mas agora a polícia faz esse cordão de isolamento. Os jogadores do Palmeiras já botaram lá para dentro e não conseguem falar com mais ninguém, Cléber. É, a história de fechar o portão também é completamente sem sentido. A polícia agiu rápido. A polícia não agiu com... Esse é outro problema que pode acontecer e já está acontecendo. Porque aí tudo passa para a arquibancada. Todo o clima passa para a arquibancada. Agora o que era confusão dentro do campo vira confusão fora do campo. E eu continuo sem me convencer que isto é Libertadores. Esse papo aí não corre. Eu ia terminar meu comentário dizendo que mais do que classificar, o Palmeiras tem elenco para brigar por uma das melhores campanhas e trazer sempre a decisão para casa. Tomara que as imagens me desmintam. Mas tudo isso que está acontecendo pode comprometer a campanha do Palmeiras. O Felipe Melo, tomara que tenha reagido e não provocado a confusão, pode tomar um gancho gigante. O Palmeiras pode perder mando de campo. E aí todo o planejamento pode ser abalado por conta desse final de jogo. É que é muito difícil a gente... Eu, pelo menos com as imagens que eu vi, eu não tenho como dizer o motivo do início da confusão. O jogo terminou, eles estavam mostrando um abraço, acho que do Omar Fontana, do Omar Feitosa, o preparador físico do Palmeiras com o Eduardo Batista. Quando a câmera voltou lá para a grande área onde estava o Palmeiras, o Fernando Pras estava se arrumando. O Léo chamou, a gente está vendo aí confusão, briga, torcida, jogadores. Pois não, Léo. Você está ouvindo o Borja, sabe o que aconteceu, o Borja? Eu não sei, não sei. A gente está um pouco louca hoje. Estou sendo empurrado, estou sendo empurrado aqui, Léo. Na verdade, sendo tirado ali do campo, por aí para a coisa. Aí os jogadores do Perón foram ali, eu não sei, agora eles estão pedindo calma para a torcida. Quer dizer, o que começa dentro do campo, passar para a torcida, às vezes não acontece nada dentro do campo, já tem confusão entre torcidas. Imagina quando o clima esquenta dentro do campo. Os torcedores do campo, havia um espaço grande entre as duas torcidas. Agora esse espaço, pelo jeito, foi preenchido, não sei. A polícia, não consigo ver imagem de nenhum policial. E eles estão separados por uma grade. E aí, agora, para controlar, não é fácil. O que realmente preocupa é que a Comebol, além dessas cenas lamentáveis que a gente está vendo aí... Olha, olha o que virou. Você vai vir. O fato da Comebol é um tribunal de penas, né, Cleber? Não é como nós. Citação assume, coisas parecidas. Ou seja, todas essas imagens serão utilizadas para punir Palmeiras, para punir Penharol e para punir os jogadores envolvidos. E nada de polícia. E nada de polícia chegando aí. Nada de polícia. É, porque agora tem aquele pessoal ali, ó, de colete. Aquele pessoal de colete ali, eu não sei se eles são do estádio, se eles são seguranças do estádio. É, se... Está vendo? Eles estão com o colete. E aí, dentro daquele... Depois daquele portão que o Palmeiras passou para ir para o vestiário, a coisa esquentou de novo. O negócio esquentou de novo. Não deu para identificar os personagens. Eu não estou entendendo quem são esses de colete aí, ó. Não sei se são seguranças, o que eles são. Ah, e a torcida começa a passar para o outro lado. Você estava acompanhando o jogo Atlético Paranaense 2-Flamengo 1, com o Luiz Roberto. E agora a gente passa... É uma pena, né? Normalmente a gente passa de um jogo para o outro para mostrar o final do jogo. Lances emocionantes, tensão no final. Agora o que nós temos é isso aí, ó. Começou dentro do campo, que o Luiz Roberto já mostrou para você o começo da confusão entre os jogadores do Palmeiras e os jogadores do Penharol. E foi para as arquibancadas. Havia um espaço muito grande aí, muito maior do que esse, dividindo as duas torcidas. Agora nós temos uma grade. Não consegui ver ainda a presença de nenhum policial. Se houver alguém ali que consiga controlar a confusão indo embora... E quando eu vejo gente subindo assim, eu nunca sei se é uma boa notícia, entendeu? Se eles estão subindo para irem embora ou se eles estão subindo para passar para o outro lado. E a má notícia sempre corre-se o risco de ter. E não vai acalmar. Não entendi ainda a ausência do policiamento uruguaio. Mas assim, estou falando isso e é bom a gente esclarecer. Em muitas praças esportivas, esse tipo de fiscalização do comportamento dos torcedores não é feito pelo policiamento. É feito por profissionais contratados pelo próprio clube. A polícia estava dentro do campo. Agiu ali no momento da confusão entre os dois times, os jogadores dos dois times. Aí a gente não vê a presença de policial nenhum. E aí está jogando lata de lixo para um lado, para o outro. É uma grade que está protegendo, né? Que está separando esses torcedores. É uma pena, é uma pena. Não tem nada a ver com ser libertadores, com ser competição assim ou assado, sabe? Não é a competição. Lamentável mesmo.